Deu ruim aqui mano, logo quebrou um carro no meio da rua Travou, foi tudo, e como que desce a rua assim? Vou fazer uma manobra aqui e vou voltar Vou colocar a primeira aqui Porque o guiche vai demorar ali, hein? Travou, foi tudo Vou jogar em cima dessa parte aqui da calçada que é baixa Vou virar aqui Com o motoqueiro vindo Eu pensei em descer outra rua Manobrei aqui rapidão Essas horas tem que ser rápido Essas horas aí que você vê aquela posição de ficar pegando no volante, sabe? Antigamente, as pessoas começavam a dirigir, dirigiam pegando por dentro do volante Hoje em dia é proibido, você não pode, né? Mas quem dirige já há um tempo Pega essa mania e já era Mas aqui pra fazer uma curva igual essa, você não vai pegar por dentro do volante, né? Vai dar certo, ó Vai frear e vai fazer a escadinha E aqui você volta Mas pra fazer uma manobra, tipo uma baliza, um negócio assim Nossa, é muito mais rápido você pegar por dentro do volante Muito mais prático Mas aí é pra você que já é habilitado, já tem sua CNH, né? Ô, pra quem não me conhece, eu sou o Fabiano Artuso Esse aqui é mais um vídeo, o canal Estudo Doidos, né? Esqueci de falar E tô indo ali, na academia Mas eu vou mostrar pra vocês algumas coisas E algumas dicas de trânsito aí, galera Toda vez que eu pego uma descida Eu tô numa descida Eu não coloco em ponto morto E deixo o carro em ponto morto e vou usando só o freio Por que eu não faço isso? Porque gasta mais rápido a sua pastilha de freio E se você pegar uma descida muito longa Se o freio esquentar muito, você vai ficar sem freio Então você tem que sempre deixar o carro em marcha Por isso que o pessoal não coloca em ponto morto Qual a outra forma que acontece isso? Se você tiver numa descida Você pisar na embreagem até o final E ficar com o pé no freio Tipo aqui, ó, pisei na embreagem e tô usando só o freio Pé na embreagem até o final Acontece a mesma coisa A única diferença Mano, esse Civic é muito bonito, né, velho Agora já era Agora que eu uso esse Civic novo, mano Tô nem aí, velho Tô nem aí Mudei meu pensamento, galera Você também tem que mudar o seu também Não tem que falar Não tenho coragem de pagar esse valor no carro, não Não tenho coragem Tem que falar que você tem coragem Porque se você fala pro universo Que você não tem coragem O universo não vai te dar Se você fala que você não tem coragem Deus não vai te dar Porque ele não quer Então eu não vou dar, não Você é filho do dono da terra Tudo que você quer E crer nele Você conseguirá Com certeza Da forma que você quer Você consegue Então acredite nisso E vá pra cima Que você consegue Eu vou entrar direito Aqui é o shopping de Caracuíba Pra quem não conhece Caracuíba é uma cidade Localizada em São Paulo Tudo pra passar de pedestre Olha o cara Deu uma ré ali Oxi Tá doido Meu, os caras param aqui, ó Ah, eles tiraram Tinha a placa de privilidade Pra estacionar Agora só pra estacionar Eu acho que Mudaram a placa por isso Porque tinha muita gente Que parava ali Pra pegar o passageiro, né E não podia Aqui eu fiz uma curva Pra esquerda E como eu falei pra vocês Eu vou na casa em mim O que eu faço aqui no estacionamento Se eu vejo o carro vindo de lá Pra subir pra cá, ó Eu já nem vou Porque eu sei que Não tem vaga ali Porque o carro Que ele passa aqui, ó Agora tá descendo O carro tão descendo Eles não vão pegar Essas vagas aqui Porque eles tão vindo lá de cima Eles tão indo embora do shopping Então eu já fico de olho nisso Vou deixar eles passarem Porque eles tão indo embora Se tiver uma vaga pra eu parar lá Eu vou ficar prendendo eles, entendeu E tem gente que às vezes Sai em cima do horário Apesar que aqui é o horário único O valor único, né Olha só uma vaga aqui Vou ligar a seta pra esquerda Deixa eu ver Os caras tá tudo parado de frente Eu vou parar de frente também Liguei a seta Joguei próximo da coluna aqui Vou voltar o volante Tudo, virando tudo pra direita Pra ficar de frente com a vaga, ó Vou ficar de frente com a vaga Eu jogo no segundo carro ali, tá vendo? E aqui eu vou voltando o volante pra esquerda E acertando ele Deixando ele reto, ó Retinho O carro da minha esquerda tá tortaço Então a distância é boa Porque o retrovisor do cara Ele tá próximo do meu ali Só que esse cara aqui tá um pouco mais perto Um pouco mais pra cá do que aquele lá, tá vendo? Então aí eu não deixei totalmente alinhado, não Porque se eu deixo totalmente alinhado O que que acontece? Totalmente alinhado que eu falo, ó É o retrovisor ali, ó Alinhado Vocês conseguem ver, ó Mais alinhado ali, ó Tá vendo? Não tá tão reto, ó Tô um pouco antes Porque ele tem um espaço ali Mas o carro O fit lá tá mais longe Agora esse aqui tá muito perto Se eu for mais, vai pegar Então aqui tá bom Fala, galera Tô fazendo um teste aqui Com o meu fone de ouvido Que eu comprei ontem Então vamos ver se ele tá funcionando bem Se sai minha voz boa Se sair, vai sair legal, hein Porque não era original, não Quase que eu coloquei a mão nele E ele desliga Ficou certinho, ó Aqui E aqui, ó Retinho Top Continuei aqui Acabei de sair da academia Agora são 4h42 Falta 18 minutos Pra eu chegar lá no Ricardo Dei seta pra sair aqui Agora eu já coloquei Segundinha E vamos lá Vamos ver, galera Se eu consigo chegar no horário Eu acho que eu vou pela avenida mesmo Que é mais prático Mais fácil É só ligar a seta pra direita Colocar a primeira aqui Pra dar a embreagem Ficar do lado Agora eu vou acelerar um pouquinho mais Pegar a velocidade boa Acima dos 20, ó Quase 30 Segunda Solta a embreagem E deixa o pé da embreagem do lado Eu dei uma aceleradinha um pouquinho aqui Pra manter um pouco de força no motor Pra ele conseguirar com a velocidade que ele tava Na hora que soltar a embreagem Porque se soltar a embreagem totalmente Às vezes ele pode dar tranco Você viu, ó Sem acelerar, ó Eu coloquei a primeira Eu vou acelerar Vou tirar o pé do acelerador A embreagem segunda E não vou acelerar Tá vendo, ó Olha o que acontece, ó Entendeu? Então eu tenho que soltar Na manhã Eu não posso tirar o pé de uma vez E se puder dar uma aceleradinha Você mantém a aceleração Quando o carro é novo Um carro zero e tal Ele não dá esse tranco aqui É muito mais fácil de você dirigir Por isso que no carro da autoescola As pessoas estão muito bem E depois eu pegar o carro particular Que já tem alguns anos No carro da família lá E não consegue fazer isso Agora aqui, ó Tem que soltar mais devagar, ó Sem acelerar Agora foi Eu soltei um pouco mais devagar Terceira, ó Terceira Vou soltar um pouco mais devagar Porque a marcha tem que encaixar certinho Na parte da embreagem, né? Na hora que você solta Então Tem que dar essa aceleradinha aí Ó Troca de marcha Na reta Na descida É bom você treinar bastante Troca de marcha Porque Você tem que ficar filé perfeito Pra ir na subida Que é o nível máximo aí Que é o nível mais difícil Você conseguir trocar no tempo Porque às vezes você pega uma velocidade Beleza Tô acelerando Tô numa subida Peguei a velocidade Fui colocar a marcha Errei O que acontece? O peso do carro vai Ir jogar pra trás do carro Vai diminuir a velocidade dele E aí na hora que você vai colocar a terceira Vamos supor que seja a terceira Vamos montar aquele aqui do lado Vamos supor que seja a terceira Aí não vai ser mais velocidade pra terceira Porque você engasgou a marcha Que nem aqui, ó Vamos supor aqui, ó Eu fui lá Vou colocar a terceira Aí Puta Errei aqui, ó A velocidade caindo Aí já não é mais pra terceira É pra segunda Que tá agora Entendeu? Então se você tá trocando de marcha errado Acerta isso daí Porque você não pode errar Porque você tem que ser perfeito Vamos dizer assim Na subida Não pode errar Ou você tem que ter muito sangue frio Pra errar Errou Já voltar pra outra marcha E conciliar com a velocidade Que tá ali na hora Vou frear um pouquinho aqui Vou dar passagem pra cima do motoqueiro Que ele já jogou na frente, né? Agora eu vou continuar Vou colocar a segunda Foi o que eu falei pra vocês aqui Nesse caso Foi Na hora de encostar Em algum lugar Eu vou parar aqui Eu vou cortar o cabelo Eu vou parar nessa rua Faixa de pedestre O pedestre já passou Eu vou parar nessa rua Ou eu vou parar na rua ali do lado Vou parar aqui Exatamente aqui, ó Tem uma vaguinha aqui sobrando Muito bom Ainda bem, cara Tava precisando muito Dessa vaga aí Vou estacionar aqui Vamos ver se vai pegar na guia Não pegou Mas quase, hein? Descer aqui um pouco mais Beleza Ó, aqui eu vou puxar o freio de mão Por que que eu deixei um pouco perto aqui? Porque aqui do lado da garagem É guia rebaixada Então não entra carro Mas não é garagem Deixou o freio de mão Ponto morto E eu vou deixar o carro na rua Que eu vou cortar o cabelo aqui O que que eu faço nessa hora? Eu vou deixar o carro desligado E deixar ele engatado Beleza Esse aí todo mundo sabe, Fabiano Corre ponto morto Desligou, coloca primeiro E puxa o freio de mão Primeiro não vai deixar o carro descer Freio de mão Não vai deixar o carro descer E a primeira vai ajudar Pro carro não descer Só que na hora que você Deixa o carro na rua, galera O que que você tem que fazer? Tudo que for de pertence Que você tiver no seu carro Você tem que esconder Se o seu carro não tiver Em seu filme na frente Não tiver em seu filme na lateral Por isso que muita gente Coloca em seu filme Porque às vezes Deixa o carro na rua o dia inteiro Aí a pessoa não enxerga O que que tem dentro do carro Então você tem que fazer o que? Pegar E esconder tudo Pra mochila Eu tenho uma mochila aqui, ó O que que eu vou fazer? Eu vou colocar embaixo do banco Então eu vou Colocar aqui, ó Atrás do banco Vou Esconder uma blusa que tem aqui Também vou colocar Também vou colocar essa blusa Embaixo do banco Tudo que você tiver de valor Você esconde Se for frente de carro Frente de somzinho Às vezes você tira frente Carro Som antigo Não sei se são novos hoje Fazem isso Guardam, corta-luvas Não deixa nada à mostra Porque Vem o nóia aí Que a gente chama aqui de Em São Paulo Pessoal que Rouba as coisas pra vender droga A gente chama de nóia Vem o nóia aí Quebra o vidro do seu carro Você já perde Toma o prejuízo Quebrando o vidro do carro Pra querer roubar as coisas Que tem dentro do seu carro Então tudo que tiver de valor Você Tira do seu carro E esconde, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse Beba água Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Mas eu vou dar a última dica aqui Que é você fechar o retrovisor Vou pegar o celular Pra mostrar pra vocês Você vai fechar o retrovisor Pega aqui o retrovisor E puxa ele pra cá E aí você desce Porque nessa rua aqui Já aconteceu das pessoas Levarem com o caminhão Retrovisor Então Agora você tá sem retrovisor Pra olhar, né? Então você vira a cabeça E olha pra ver se não tá vindo No carro Ou você desce do carro Fecha a porta E aí depois você faz isso Com o retrovisor Beleza? Aí depois é só voltar Vou botar ele pro lugar Vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem Mas o retrovisor Ele é retrátil Ele não quebra Tá vendo? Você puxa pra cá Ele vai pra lá Ele bate aqui, ó Tá vendo? Ele não quebra Certo? Então é nóis, galera Tamo junto O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Fui